Senhor, por favor, me ajude! O que houve? Minha filha sumiu. Não vejo ela há dias. Será que ela fugiu? Ela não faria isso. Por favor, ache ela. A minha mãe era como você. Nada impedia ela de me proteger. Então você entende? Onde a viu pela última vez? No dojo. Eu saí cedo. Ela disse que viria depois, mas nunca voltou pra casa. Vou fazer o possível. Alguém lá deve se lembrar da garota. Procuro uma garota chamada Kuma. Garotas, garotos, galinhas. Tenho tudo. Pelo preço certo, pode chamar do que quiser. Tolo. Conhece uma garota chamada Kuma? A filha do mercador? Sim, conheço. Mas não vejo ela há dias. Preciso achar ela. Desculpe, não posso ajudar. Preciso achar uma garota chamada Kuma. Não sei o nome de ninguém. Nem quero. Me deixe em paz. Ei, guerreiro. Aqui. Eu conheço quem você procura. Conhece a Kuma? Sim. Mas não dá pra conversar aqui. Me siga. Sabia que era bom demais pra cibertade. Tem algo errado. Faz dias que a mãe dela não a vê. Podemos falar a sós aqui. Kuma é minha amiga. Da última vez que a vi, ela ia embora com o homem que a prometeu trabalho. Que tipo de serviço? Cuidar de uma pousada. Queria ganhar dinheiro pra mãe dela. Me fez prometer que não estragaria a surpresa. Onde é a pousada? Pousada no Manaka, estrada principal. Pousada no Manaka. Kuma deve estar aqui. O que é? O que é isso? Está em todo lugar. Pousada no Manaka. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.